Música Tony Francis é ao vivo Aô, já tá aí, segura, vai Sei que é questão de tempo Pra trazer você de volta Refazer nossas ideias Nosso amor é o que me importa Magoei seus sentimentos E feri seu coração Dei de cara com a saudade Disse adeus a uma paixão Vira o rosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme E nessa hora minha raiva faz tremer Meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo No travesseiro Madrugada Maldita madrugada É sonidão que bomba o sono É o abandono da mulher amada Só violão e sanfona Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Rebifica o tom Só violão e sanfona Vai, vai, só vocês dois Madrugada Maldita Solidão de bomba o sono É o abandono da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebifica o tom Pra afogar as más Show, gaiteiro! Aô, Goiás! É disso que eu tô falando Já tá aí É de 126 anos Vira o rosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme E nessa hora minha raiva Vai estremer Meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo Do travesseiro Madrugada Maldita madrugada Solidão de bomba o sono Não abandona Da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Aquele esqueminha do violão Olha só a bola, vai! Madrugada Maldita madrugada Solidão que bomba o sono É o abandono Da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebifica o tom Pra afogar as mágoas Maravilha A saudade tá doendo, meu bem Já tomou meu coração de refém Impossível não se ter sem chorar Estou no meio de um deserto sem fim Seu abraço já não cuida de mim Estou a ponto de me desesperar Pelo amor de Deus, escuta esse meu grito de saudade Ouça que eu te amo Ando te chamando feito louco Pelas ruas da cidade Volta que eu te chamo Eu não vou te perder Estou pedindo perdão Quem erra por amar demais Merece mais compreensão Minha vida é você Não há outra razão O mundo sem o seu amor Desava no meu coração E eu morro de paixão A saudade tá doendo, meu bem Já tomou meu coração de refém Impossível não se ter sem chorar Estou no meio de um deserto sem fim Seu abraço já não cuida de mim Estou a ponto de me desesperar Pelo amor de Deus, escuta esse meu grito de saudade Ouça que eu te amo Ando te chamando feito louco Pelas ruas da cidade Volta que eu te chamo Eu não vou te perder Estou pedindo perdão Quem erra por amar demais Merece mais compreensão Minha vida é você Não há outra razão O mundo sem o seu amor Desava no meu coração E eu morro de paixão Eu não vou te perder Estou pedindo perdão Quem erra por amar demais Merece mais compreensão Minha vida é você Não há outra razão O mundo sem o seu amor Desava no meu coração E eu morro de paixão Oh, puxata aí Sonia, deixa eu te fazer uma pergunta As pessoas normalmente lembram do programa que você participou Representando já está aí no país todo o programa Fama Lembra, muita gente me pergunta E como é que foi o negócio? Eu tenho que explicar Foi massa, porque assim, eu não esperava aquilo Eu me lembro como se fosse hoje Lá em casa, a gente é muito pobre A gente é muito pobre Vem com a família muito pobre Lá em casa não tinha telefone, viu, gente? A gente atendia o telefone no vizinho Eu vivi isso aí Ninguém me contou não Eu vivi E aí eu gravava uns programas de televisão em Goiânia Era o Frutos da Terra Eu já fazia uns negócios em Uberlândia Mas nessa época eu estava em Jataí E aí o povo do Frutos da Terra Atrás de mim igual louco Com a medo do carneiro Tentando me achar O povo da Globo Tentando me achar Não achava Aí descobri o telefone da minha vizinha Vão Neir Que é mãe do Bezerrão Conheço, pai Do Ernesto Mã do Bezerrão, sabe Bezerrão? Como chama o restaurante do Bezerrão? Casa Oliveira Casa Oliveira Ô, vou aí comer É caro Tem que dar desconto Não, tem que dar desconto não Tem que pagar nós agora Agora nós vamos cobrar o cachê pra ir lá Aí assim Quando você não tinha telefone Isso aconteceu com o meu pai Ia pra São Paulo gravar Aí o pessoal Seu pai vai ligar daqui 15 minutos Aí eu saia de casa Ia lá Esperava 15 minutos Aí ligava Aí eu atendia Falava com o meu pai e voltava Isso aconteceu comigo O povo da Globo quer falar Que você tá atrás de nós lá Daqui 15 minutos Eu ia ligar Aí eu lá na casa do Bezerrão Atender o telefone Isso era 99 Não, isso era 2002 Comecei em 2002 Rapaz, mas você é velho, hein Não sei o que é Aí Eu fui parar na Globo Não fui vencedor Mas eu sou um vencedor da vida Porque eu continuo vivendo de música Eu me lembro Eu me lembro que eu torci muito por você Lembro que teve uma tipo uma repescagem Você voltou A gente vibrou Como se fosse um gol da seleção brasileira Já tá aí se representando a gente E assim, não tem um lugar do mundo Eu fiz show na Europa Eu fiz show nos Estados Unidos Eu fiz show em Londres Vivi em São Paulo muito tempo No Rio de Janeiro Em Goiânia Cantando, vivendo Não tem um palco que eu não pise Que eu não comece o show dessa forma assim Gente, boa noite Sejam bem-vindos ao show do Tony Franz Eu sou um goiânio da cidade de Jataí No sudoeste de Goiás A cidade que mais planta milho no mundo É a minha cidade Sejam bem-vindos E comecem a cantar Ela se chama-se Casa Meada Alô, Herondi Compositor, parceiro meu nessa moda É história de verdade, viu, gente História apaixonada Dói em mim A dor que esse cara sente Chega a doer em mim Saber quem ele deseja Hoje vive só pra mim A casa dele é chique E o dinheiro não faz falta Eu uso camisa de time E o meu carro bate-lada Ele frequenta lugar top E desfruta sua riqueza Mas é minha e acabou A joia que ele mais deseja E numa casa me arrago Eu vivo com ela Dividindo o dinheiro Pra sair da luz de vela Na pobreza e na riqueza Ela está sempre comigo Na saúde e na doença Ela é o meu abrigo E numa casa me arrago Eu vivo com ela Dividindo o dinheiro Pra sair da luz de vela Na pobreza e na riqueza Ela está sempre comigo Na saúde e na doença Ela é o meu abrigo A casa dele é chique E o dinheiro não faz falta Eu uso camisa de time E o meu carro bate-lada Ele frequenta lugar top E desfruta sua riqueza Mas é minha e acabou A joia que ele mais deseja E numa casa me arrago Eu vivo com ela Dividindo o dinheiro Pra sair da luz de vela Na pobreza e na riqueza Ela está sempre comigo Na saúde e na doença Ela é o meu abrigo E numa casa me arrago E numa casa me arrago Eu vivo com ela Dividindo o dinheiro Pra sair da luz de vela Na pobreza e na riqueza Ela está sempre comigo Na saúde e na doença Ela é o meu abrigo Nossa casa me arrago Nossa casa me arrago Nossa casa me arrago Nossa casa me arrago Rapaz Essa canção aqui foi feita Nos anos 70 Deixa eu contar uma história Tinha uma dupla Estourada no Brasil Chamada Orfeu e Menestrel No qual quero mandar um abraço Pro Paulinho e Profeu Pro Menestrel Pro Alfeu também Que é o novo parceiro do Menestrel E essa canção Antes do Orfeu e Menestrel gravar Ela era repertório Da dupla Demetro e Políbio E o compositor da música faleceu Foi o Moisés Manoel E a música A dupla se desfez O Demetro e Políbio se desfez Que era o meu pai Políbio E aí a música passou a ser Então um tema Repertório do Orfeu e Menestrel E eu sempre em casa A minha escola musical Muito rica Porque eu cresci ouvindo Orfeu e Menestrel Ouvindo Demetro e Políbio Na minha casa Ouvindo Lindomar Rezende e João Batista E eu estou muito feliz Porque a gente acabou De fazer um projeto Chamado Quarenta Anos Sem Moisés Manoel Que é o compositor Dessas canções Eu recebo Eu recebo Não, meu pai recebe Porque eu trouxe de volta O meu pai cantando Então meu pai recebe O Lindo O Lombar Recebe o João Batista Cantando Recebe o Flaviano Recebe o Alfeu Menestrel E me recebe Então Vê o meu pai cantando Hoje ele só não veio Porque ele está trabalhando E também porque está com medo Do coroa A lua é testemunha De o amago da alma Imbuído de calma Abraça uma saudade Põe-se a cantar Estrelas cintilantes Que dançam o céu afora Refletem na viola Sensibilidade De quem sabe errar As mãos às vezes tensas Se apegam uma a outra Procuram controlar Memórias amorosas Que o tempo atiçou As marcas do passado Amargam minha mente De forma comovente Fiz triste a canção E a noite chorou Sozinho na noite Feito um vagabundo E louco de amor Faço das janelas Meu palco de shows Me colho, me humilho E canto o que sou O caso perdido É o amante da lua O incompreendido É o lixo da rua Que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Tem sede de justiça E esperança no vento E esperança no vento Crer que em breve tempo Tempo de tristeza Poderá afindar Tem medo da inveja Por saber que a poesia Transmite alegria E muita gente má Deturpa por pesar Tem as reflexões Tem erros Tem virtudes Tem paz nas atitudes Por ter bom ideal Tem ódio na explosão Tem pensamento próprio Tem fome de igualdade Tem na sinceridade Febre de direito E defende a razão Sozinho na noite Feito um vagabundo E louco de amor Faço da janela Meu palco de shows Me encolho, me humilho E canto o que sou O Cássio Campino É o amante da lua O incompreendido É o lixo da rua Ele sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Nasci em Goiás Nasci em Jataí Do meu grande estado Eu nunca saí Meu lindo planalto Eu já percorri Encontrei partura Em misérias não vi Em Pires do Rio Foi onde aprendi A cantar sereno Pro Brasil ouvir Aos meus companheiros Eu estou aqui Pra cantar com praça E tudo que aprendi Existem momentos na vida Que a dificuldade chega E a gente não sabe o que fazer E aí a gente perde Os sentidos A acusão dos sentidos Conta pra pagar Boleto pra pagar Vai chegar todo dia De diferentes tamanhos A gente não pode perder A fé Né? Eu nessa pandemia Que eu digo Quando eu penso Senhor A gente tem várias conversas Falando disso Quando eu penso Que o trem está lascado Que o trem está difícil Nossa Senhora da Conceição Aparecida E Jesus Cristo A gente fala Vai meu filho Boa Por mais que esteja Difícil pra você Não perca a sua fé Acredite Tudo Absolutamente tudo É possível Ninguém é mais Do que ninguém Ninguém é menos Do que ninguém Tá? Deus vai fazer Pra você Nossa Senhora Vai honrar você Com essa canção Eu perdi Mais de 40 Festivals No interior do Brasil Venci alguns Ela é trilha sonora Do seriado Carga Pesada Onde o Estênio Garcia E o Antônio Fagundes Falam ao som Da minha voz E eu saia Que ele já tá aí Gente Ali da rua Tia Justino No número 116 Vida é na Sema Nunca pensei Que eu vou chegar Tão longe Né? Ter o Antônio Fagundes Falando na minha voz Assim em cima Num seriado Né? E tal Então Acredite Acredite É De sonho E de pó O destino De um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeira O giló Desta vida Cumprida A só Mas sou Caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida Em busca De aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Mas sou Caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir Pra pedir de Com Maria E prece Paz 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 nos Desaventos Paz Como eu não Que eu não sei Casar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Pira Fora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Das nossas Vidas Sou caipira Eu sei que sou caipira Senhora de Aparecida Que ilumina A mina Escura E funda O trem Dos 126 anos Da nossa cidade amada De Jatai Das nossas Vidas Amém Luana Moraes Simbora dançar esse porrozinho aí, gente Quem tá do outro lado Pode dançar esse chachado com a gente Simbora Saudade do aglomeração, né, gente? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Parabéns pra nossa linda Jatai 126 anos É um orgulho tá abrindo essa live E abrilhantando a nossa noite Obrigada pelo convite Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Simbora, safaneiro E amanhã tem show humorístico Com meu parceiro Moracito E vamos todo mundo tremer o beijo amanhã Com o Moracinho Obrigada, nossa, que emoção, gente É muito bom estar aqui, viu Vamos lá, segue o bônus E hoje tem muita música boa pra vocês Tá muito legal a nossa live Amigo Tony Pans Prazer ver você aqui Na broma leve das paixões que vem de Deus Tu vem chegando pra voltar no meu quintal O meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas portas não varar Tu vem, tu vem, tu vem Na broma leve das paixões que vem de Deus Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas portas não varar Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Teus raios dos teus sinais Se embora no chachado, no baião Quem tá do outro lado da telinha pode levantar e dançar Porque aí pode, aí pode A voz do anjo sussurrando meu Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Que tu virias numa manhã de domingo Que tu virias numa manhã de domingo E eu te arruxindo, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrando meu Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te arruxindo, eu ciclos das catedrais O mês, tu vem, tu vem Tu vês, tu vês, já escuto os teus sinais, tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, já escuto os teus sinais, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. E pra gente, né, lembrar do carnaval A festa que eu mais amo A festa que tem a minha cara nessa cidade Famos de Eva Obrigada aos nossos músicos aí Obrigada mais uma vez Eu sou do Oeste, pelo apoio Meu amor Ora só, hoje o sol Não apareceu É o fim De aventura Uma hora na terra Meu planeta, Deus Giremos nós dois Na idade, Noé Mais olha, deita cabelo Olha bem, meu amor O final do dia Sai até o resto Que eu deixei se olhar Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última canave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinha com você Me pondo bem alto Me leva Me abraça Pelo espaço de um instante Me leva Me cobre com o teu corpo E vem me dar A força pra viver E pelo espaço de um instante O que eu deixei se encontrar O meu amor Não é nada Mas O seu acho Pra gente voar Sobre o rio O reino Chobada Gascar Toda a terra Reduzida Olha isso. Eu vou voar, eu vou voar, sozinha com você E voando bem alto, Eva me abraça, fez parte de um instante Eva me cobre com teu corpo e vem me dar A força pra viver Minha pequena Eva, Eva Do nosso amor, na última semana Eva, além do infinito eu vou, eu vou voar, sozinha com você E voando bem alto, Eva me abraça, fez parte de um instante Eva me cobre com teu corpo e vem me dar Me dar o que? A força pra viver Eva Obrigada gente, obrigada todo mundo Roberto Barros Segura, já tá aí, bora de boda Essa ele já tá aí, viu? Mola de merdoria Mar como a agir, nós mete o pau Sou cachaçeiro, sou da turma do rau rau É pau na máquina, só alegria Tô morando na garrafa Tô morando na garrafa de noite, noite e dia Tô morando na garrafa de noite, noite e dia miejAK Oxente a dançantilha Sarga sangro e자 mara vê já tá aí, sem as líries da bonita história E a mãe ta reclamando o bebido As notas baixas Tô morando no boteco Vermulhado na cachaça Vamos aí, não se preocupe O teu filho tá grego É melhor vou me testendo Do que na faca Com soprendo Arco boate, nós mete o pau Sou cachaçero Sou da curva do Valval É pau na marcha E na sua alegria Tô morando na garrafa Dia e noite, noite e dia Arco boate, nós mete o pau Sou cachaçero Sou da curva do Valval É pau na marcha E na sua alegria Tô morando na garrafa Dia e noite, noite e dia É chave de cadeia Qual projeto de nora Minha mãe surtou foguete Quando você foi embora Meu pai ficou feliz Porque voltei pra tiva Pegando a mulherada E dando tiro pra riva Cai na água com a pivara Pode pular que agora Ela vem com a laviz Avisa as amigas Que agora tá de volta O reizinho da sua farinha É pau, pau Cai na água com a pivara Pode pular que agora Ela vem com a laviz Avisa as amigas Que agora tá de volta É chave de cadeia Qual projeto de nora Minha mãe surtou foguete Quando você foi embora Meu pai ficou feliz Porque voltei pra tiva Pegando a mulherada E dando tiro pra riva Cai na água com a pivara Pode pular que agora Ela vem com a laviz Avisa as amigas Que agora tá de volta O reizinho da sua farinha É pau, pau Cai na água com a pivara Pode pular que agora Ela vem com a laviz Avisa as amigas Que agora tá de volta O reizinho da sua farinha Salve, salve, Juliano César Você por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo Nos Estados Unidos Tocava minhas botas na lama Espora quantas você quebrou Meu chapéu com a tesoura Quantas você cortou Seu pai sempre dizia Que eu era um Robertinho De vagabundo Só porque eu trabalhava por dia Apenas oito segundos Os tombos que na arena levei O couro que já me derrubou Mas nenhum doeu mais do que o dia em que você me chutou E é um famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor E ver você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que quase fui seu marido Segura já tá aí Só umas erradinhas Assim vai normal viu Só que nós nem bebeu Você por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo Nos Estados Unidos Jogava minhas botas na lama Espora quantas você quebrou Meu chapéu com a tesoura Quantos você cortou Meu pai sempre dizia que eu era Um cowboy vagabundo E com razão, né? Só porque eu trabalhava por dia Apenas oito segundos Os tombos que na arena levei Os touros que já me derrubou Mas nenhum doeu mais Do que o dia em que você me deixou E é um famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor Que vem você me implorando Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia fui seu marido Que um dia fui seu marido Agora você quer, né, bandidona Agora não vai dar trabalho também Valeu, Jatai Parabéns Minha cidade linda Que eu amo de coração Obrigado pelo convite Precisamos do Robertinho Mas vai estar sempre aqui à disposição, viu? Fica todo mundo com Deus Se cuida Vitor Cabral Tô aqui pensando em ti E me culpando Será porque eu te perdi E coração arrepender Que dá razão Pra um que não tem explicação Agora estou perdido Sem você o que é que eu faço Sem o teu abraço Eu já assumi o erro Que não era só meu Mas você está com outro E dizendo que já me esqueceu Yeah Opa, peraí Tem alguém aqui Querendo me amar E me fazer sorrir Você que me pisou E não me deu valor Agora tô em outro amor Opa, peraí Querendo me amar E me fazer sorrir Você que me pisou E não me deu valor Agora tô em outro amor Chora, Marcelo Chora, Marcelo Não briga não, chora não Segura, Clebinha e Silvão Alder Tô aqui Pensando em ti E me culpando Será porque eu te perdi E o coração arrepender De dar razão Pro que não tem explicação Problema que agora eu tô perdido E demais Agora estou perdido E sem você o que é que eu faço E sem o teu abraço Eu já assumi um erro Que não era só meu Mas você está com o outro E dizendo que já me esqueceu Yeah Opa, peraí Tem alguém aqui Querendo me amar E me fazer sorrir Você que me pisou E não me deu valor Agora tô em outro amor Mas como é que é? Opa, peraí Tem alguém aqui Querendo me amar Ou me fazer sorrir Você que me pisou E não me deu valor, bebê Agora tô em outro amor Opa, peraí Tem alguém aqui Querendo me amar E me fazer sorrir Você que me pisou E não me deu valor Agora tô em outro amor Opa, peraí Opa, peraí Você que me pisou Me deu valor Agora Opa, peraí Opa, peraí Hoje vou voltar Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está na Vila Olavo Do outro lado da cidade Eu faço Vou ver que eu faço Porque não cabe as doze No meu quarto Tô brincando Oh, trem Eu não gosto de modão não Eu amo Melhor pro Santiago Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante As outras diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Quase certo não é não Gente rosa Vontade viu de moiar a goela Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Estigado na orelha e colo na mão Não mole de campo de olho Julgando esse cidadão Quem nunca sofreu um amor e chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tama do outro corpo Do gentim que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tama no outro corpo Do gentim que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Chama! Não esquece e segue a gente nas redes sociais Vitor Cabral Underline Youtube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music Tudo Segue tudo Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e colo na mão Não mole de campo de olho Julgando esse cidadão Quem nunca sofreu um amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tama no outro corpo Do gentim que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tama no outro corpo Do gentim que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Tá pendurada na boca Tama no outro corpo Do gentim que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Muito obrigado TV Sudoeste Muito obrigado a todos Alessandro e Gustavo Alô já tá aí Segura aí Que alegria Já tá aí Senta e vinte e seis anos Senta e vinte e seis anos Agora vai Senta e vinte e seis anos Senta e vinte e seis anos Senta e vinte e seis anos E tudo aquilo que eu senti Senta e vinte e seis anos Meu coração está aberto Se você voltar Passou da conta agora chega Está escrito em seu olhar Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desado Na vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar Sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais A sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Essa é pra quem tá em casa agora Tomar naquela gelada Lembrar de coisa que nunca esqueceu Com certeza Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos E aí, Gustavo? Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou lembrando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei o que? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tu Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Um baile e aquela outra Marceline Marceline Puxa aí Aquela piada romântica que você faz Nossa senhora Que dá-se pra Grace Que é ali Você conhece? Conheço demais na conta Madrinha Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já jurou A voz romântica dessa dúvida A voz romântica dessa dúvida A voz romântica dessa dúvida Um só guiso em seu olhar Diz pra mim que um outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She's laughing any longer Smile, I don't hurt things A new love take my place She's not crying anymore Smile, I don't hurt things A new love take my place She's not crying anymore Oh Nossa A lua cheia Está no céu brilhando Enfeita o mundo com seus raios de prata É nessa hora que apaixonado o poeta canta Quase chorando lá na janela da mulher ingrata Mulher bonita Venha na janela Quero que ouça Minha serenata O seu desprezo É uma corrente Que deu um nó Que só você desata Eu vim aqui Pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar Essa paixão me mata Mulher bonita Estou desenganado Que me destrói É paixão recolhida O meu remédio Está nos seus lábios Só os seus beijos Me devolve a vida Eu vou tirar Eu vou tirar O meu coração do peito E colocar no piso da sua calçada E dos seus braços Eu vou fazer a grade Pra segurança da minha mulher amada E dos meus olhos vou fazer o farol Pra sua vida ser iluminada Do seu desprezo Eu faço uma canção Pra enfeitar as suas madrugadas Pra terminar Eu dou-lhe a minha vida Eu lhe dou tudo Pra viver sem nada Mulher bonita Estou desenganado Que me destrói É paixão recolhida O meu remédio Está nos seus lábios Só os seus beijos Me devolve a vida Eu vou tirar O meu coração do peito Valeu, Jotaí! Obrigado!